Oi. Oi. Diz aí se você tá feliz. Eu tô feliz. Por que você tá feliz? Porque hoje começa a nossa Copa do Mundo. Ah, que ansiedade. E a gente tá feliz por outro motivo também. Não pode, assim, não deixar de ser falado. Chegou o meu drone. Também não. Também é, mas não é esse. O Antony dormiu a noite inteira e dormiu a manhã inteira. Olha, olha, olha a cara de pestinha. Parece que não é pronta, mas é pronta. Não é, bebê que é pronta. É, é sim. Ai, Copa chegando, noites bem dormidas. É motivo pra comemorar e eu acho que começamos com o pé direito. O Antony dormiu. Ó, e no ano que o Antony nasceu, o Corinthians ganhou. Então ele é o chaveirinho, tipo... Não, no dia que o Antony nasceu, o Corinthians perdeu a invencibilidade. Mas era pra dar o... No dia que o Antony nasceu, o Corinthians perdeu a invencibilidade. Não, foi pra dar o gostinho no campeonato. Mas olha que é o último de Copa do Mundo e o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Ele vai dar sorte... Ele vai dar sorte para o Brasil, já que deu sorte para o Corinthians, já que ele é corintiano. É o nosso chaveirinho. E o Flamengo daqui a pouquinho cai, né? E a gente vai garavar agora um Vem Me Diz Aí. Você participa dos Vem Me Diz Aí? É só entrar no Twitter do Kel, Kel Riete. Tipo, a gente sempre deixa as enquetezinhas. A gente vai gravar bem aqui, ó. Já tá tudo posicionado. Assim, meio somente, né? Que tá tudo torto. Só que o cenário é a estante de jogos. Aí a gente vai gravar e depois a gente vai sair. Olha a criatura, onde você tá indo, Antony? Você quer atrapalhar a gravação, né? Ai, meu Deus. Não pode. Conheçam o método revolucionário do Kelvin para alimentar o bebê e deixá-lo quietinho. Tá vendo aqui? Ele tá preso. Você coloca a perninha dele debaixo da minha, aí ele não sai e ele não consegue ficar virando, mexendo, pulando e come a comida direitinho. Mostra pro pessoal o que você come, tudo. baby model. Fala, oi. Fala, oi, Aline. Oi, Aline. A gente falou que a gente tava vindo... A gente falou que queria fazer hoje? Acho que eu nem falei. Ensaio desse menino, ensaio desse nenentão. A gente falou que hoje começa a nossa copa. Ah, é? Por quê? Pra animação. Hoje começa a nossa copa. Aqui, aqui temos os looks. Uma camisa, um body e uns que não tem muito a ver, mas ela vai fazer a magia da coisa, quem sabe? Qual o cenário muito bonitinho. Olha ali, gente. Vai Brasil. Bora, Brasil. Brasil. Ai, Brasil. Ai, Brasil. Você vai andar ali. Ai, Brasil. Ai, Brasil! Ai, Brasil. Ai, Brasil. Ai. Ai, Brasilting. É, se o Brasil perder... Vem cá atrás, vem cá atrás, vem cá atrás Fica atrás, Kepa Fica atrás, Kepa Fica atrás da Aline Apoie aí a câmera A bola Ai, que lindo, tia Oi, mãe Como você está? Uuuuh Só observa as pessoas que me esperaram, velho Eu me esperei Ela fica ligada Colchão, 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 colchão Olha E tem duas pontas Que coxinha é essa? Você quer? Você não quer nada Tirar oi? Você não quer nada Saudável Quem nunca? Tá com a boca cheia? Tá com a boca cheia, Aline? Uhum Beliza Só passar vontade em vocês, assim, de boa, de leves Já manda o vídeo Tá com a boca cheia? Tá com a boca cheia? As massas de coxinha no dente Já manda o vídeo para aqueles teus amigos que comem igual a Laura Fazendo bagunça na mesa Igual um periquito Eca Porquinho Sem educação Uhum Corta não É seu? Você vai comer? Quem deu? Olha Só porque ligou a câmera, né? Ah Simulado, né? Não Tá fingindo que não é com você, né? Que você é fit Até parece Eu sei, eu te conheço Seu tipinho É melhor que sobra pra gente, Antony Tem que tirar aí, ué É eterno Acabou o glamour Acabou Mas eu quero saber do bolo de chocolate Pode pedir Cadê o bolo de chocolate? Cadê o bolo de chocolate? Ela falou que tinha bolo de chocolate Vem cá, deixa eu ver Tá bem aqui o bolo de chocolate Como é que eu vou saber onde é que tá bom o chocolate? Oh Cadê o bolo de chocolate? Cadê o bolo de chocolate, neném? Cadê? Como lidar com esse ser humaninho que vai ali, ó Diretamente naquele trem de água Quer ver? Água dos gatos Toda vez, gente Ele tá fugindo Agora só porque eu tô filmando Você não vai, né? Você vai fingir que é comportado Mas neném, neném Você tá muito Serelepe Ó Aquela mãe que vai filmar Não, não vou deixar ele enfiar a mão Mas por que que ele tem endereço certo? Ei Não Não pode Então, deixa eu explicar aqui porque que eu tô finalizando o daily no outro dia Esse serzinho aqui no meio do ensaio começou a ficar chatinho e tal E deu febre Aí tipo, hoje teve que parar tudo pra tomar conta dele Só que hoje já tá zerado, graças a Deus Já tá custoso Bora Brasil Quem tá ansioso E até a próxima Tchau 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 Tchau